Agora a gente vai descer caminhando até a entrada lá do chalé da Condessa. Rapaz, é longe isso aqui, escondido, hein? Meu, era um negócio pra ela ficar escondida e ninguém vir e encher o saco dela, hein? A estrada é bem estreitinha, né? Mas essas estacas, elas demarcam o espaço pro pedestre passar, tá? Tá? Esses ônibus são os ônibus que fazem esse trajeto dos castelos e dos palácios. E a passagem é aquele valor que eu falei ontem no vlog, que gira em torno de 3,30 euros, tá? Eles têm um ticket que você pode subir e descer durante o dia inteiro, que dependendo da quantidade de paradas que for fazer, vale mais a pena, tá? E tem tuk-tuk também. Aqui já é a entrada do jardim, do parque, né? E dentro do parque da pena vai ter o chalé da Condessa. Então, são bilhetes separados, mas comprando pra um dos edifícios, ou pro palácio da pena, ou pro chalé da Condessa, tem direito à visitação no parque. Nós entramos nos jardins do parque da pena. Dentro do parque da pena tem o chalé da Condessa Dédula. Se você quiser enxergar a garrafa, essas fontes são de água potável. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 2 mil quilos. Olha, caramba! Puxa sozinho? Sim, para baixo, não é? É mesmo para isto. E a... Que vai na pata, como chama? A ferradura dele é maior também, né? Mais grossa e mais... Não, mais grossa não é muito maior. A mesma espessura? A espessura é mais ou menos. Tem uma pata muito maior. Acho que é a pata mais larga já para trabalhar nos países frios. Eles aqui sofrem o calor. Sim, sim. Sim, sim. A velha... Da Bélgica. Muito bonito, estou muito bem cuidada. Do Bacalhau. É verdade. Obrigada. Obrigada, viu? Não, não, não. Não, não, não. Essa é guapa. Guaia é guapa. Ela também gosta de carne. Eu gosto de carne. Que você... O que você é? Quem é? Quem é esse pelinho? Eu quero comer o microfone. Tem quase todos os entroncamentos, as esquinas que tem cruzamento de ruas. Tem esse totem. Esse postezinho com as placas. E a metragem de distância de onde nós estamos agora para cada lugar. Então, são 400 metros até o chalé. Se vai visitar o Palácio da Pena, são 990 metros subindo. Tem que considerar também que é um terreno de altos e baixos. Feteira da Condessa. Feteira da Condessa, assim designada em honra da Condessa Dedla, inclui a primeira coleção de fetos arbóreos introduzida no parque, vindos da Nova Zelândia e da Austrália. Ontem a gente viu lá no Palácio de Montserrat que tinha plantas da Austrália também, né? A disponibilidade de água e a artificialização de uma linha de água e uma sucessão de pequenos tanques ao longo de um vale, conferem frescura, umidade e condições climáticas adequadas ao desenvolvimento desse tipo de vegetação. Essa área do parque é marcada por uma intrincada rede de caminhos pedonais e pequenas pontes de madeira e cortiça que permitem a transposição da linha de água. A cortiça é um material muito trabalhado aqui em Portugal. Eles exploram bastante esse tipo de material e tem até um documentário no Netflix que fala sobre pessoas que querem morar em outros países. e em um deles eles mostram uma região lá do Algarve onde tem uma exploração da cortiça, de tudo que é possível fazer e criar com esse material. Então ela é muito abundante aqui no país todo, né? Quem tem interesse por cortiça pode dar uma pesquisada aí na internet que vai ver que tem bastante coisa daqui do país, de Portugal. E aqui é a casa do jardineiro. Ai, não parece naquele conto de fadas da casa do João e Maria? Olha, ela tem uma decoração ali que parece casca de árvore em volta do telhado e das janelas e da porta. Música Música Entramos. Então o moço estava explicando que o chalé foi construído por Dom Fernando II para morar com a sua segunda esposa. Música Ele construiu o Palácio da Pena e depois, quando ele casou de novo, ele veio morar aqui, ele construiu esse chalé e morou aqui até o fim da vida dele. Música Aqui tem uma salinha que tem os folhetinhos e aí tem a história que a Condessa Bedler não era portuguesa, ela era suíça. Tá escrito aqui, ó. Elise Frederic Rensler nasceu em 22 de maio de 1836 e ela morreu em 1929. Música 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 Aqui acho que era a sala de jantar. Tá os utensílios, aqui alguns utensílios, né? Música Olha, gente. Vou chegar bem pertinho. Pra vocês verem um detalhe. Cada... Fresta dessa. Tá... encravada com cortiça. Tá? Esse não é... Não é uma pintura. Não é tipo, tá pintado de marrom por baixo. É a cortiça por baixo e aí por fora aqui a madeira. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que eu não estou conseguindo finalizar os vlogs e, tipo, dar tchau para o próximo dia. Então, façam esse favorzinho para mim, por favor, tá? Se inscreve aí, curte, compartilha com quem você sabe que vai viajar para cá ou que tem vontade de conhecer Portugal. Tchau! Tchau!